Música Olá, durante a Copa do Mundo a agência de promoção de exportações e investimentos vai trabalhar para atrair investidores estrangeiros para o Brasil. E sobre esse assunto eu converso agora com o presidente da Apex Brasil, Maurício Borges. Presidente, olá. Que tipo de investimentos o senhor espera atrair aqui para o Brasil? Nós esperamos trazer de investimento mais de 3.200 compradores, 2.300 compradores internacionais de mais de 110 países. São compradores internacionais que estão vindo ao Brasil, vendo nossa tecnologia, a nossa qualidade, o nosso know-how e assim, a nossa criatividade no desenvolvimento de soluções que encantam o mundo. O senhor podia dar mais exemplos de que tipos de produtos que nós podemos oferecer, que talvez sejam mais exclusivos do Brasil, algo que os investidores não encontrariam em outras partes do mundo? São vários setores, um deles que podemos destacar é o sistema de tecnologia de informação, que tem aqui um sistema de automação bancária, como não existe em nenhum outro país, um sistema de eleição, você consegue fazer, mostrar aqui a eleição dos votos no mesmo dia, um sistema de arrecadação de imposto de renda, que você faz isso online. Poucos países detêm essa tecnologia e o Brasil tem condição de mostrar em colocar esse potencial para vários países, setor de calçado, setor de imóveis, quer dizer, há uma variedade de setores que a gente quer mostrar aproveitando essa exposição que é o momento da Copa do Mundo. Bom, a Apex Brasil já fazia um trabalho, faz um trabalho contínuo atraindo investidores, mas na Copa das Confederações também fez um trabalho intenso. Eu queria que o senhor fizesse uma comparação. O que foi feito naquela época? Qual a expectativa de agora, de crescimento? Acho que na Copa das Confederações nós trouxemos mil compradores que vieram de 70 países. O resultado ali foi quase 3 bilhões de negócios que foram gerados, onde 1 bilhão e 800 de exportações e 1 bilhão e 200 de investimentos. Então, para a Copa do Mundo nós estamos a dobrar esse número, que é uma estimativa que a gente acha que ela é cautelosa, mas podendo superar. Então a ideia é que isso seja em torno de 6 bilhões de negócios para a Copa do Mundo. Agora, a Copa do Mundo, além de um grande evento esportivo, os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. Queria que o senhor falasse um pouquinho da oportunidade, oportunidade de mostrar a nossa economia, desenvolver a nossa economia e melhorar a nossa imagem, divulgar a nossa imagem. É o único país no mundo, o Brasil é o único país no mundo que participou de todas as Copas, detentou de títulos como 5 vezes campeão mundial que nenhum outro país tem. Então, nós temos essa imagem de um país de esporte. E a ideia é você mostrar tecnologia, você mostrar criatividade, você mostrar todo o nosso know-how, aproveitando esse momento que tem os holofotes no mundo para a gente. Então, mostrar aqui que o país tem setores estratégicos como o cosmétrico, o segundo maior mercado do mundo. Então, mostrar que nós temos um cosmétrico que respeita a natureza, que tem o ativo da biodiversidade, que nós utilizamos isso em prol do ser humano e do consumidor, com produtos de altíssima qualidade. Temos empresas aqui, top no mundo de qualidade, respeitando todos os padrões de tecnologia e de sanidade, como poucos países fazem. Perfeito. Maurício Borges, presidente da Apex Brasil. Muito obrigada pela entrevista. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo, na Copa das Copas.